Natal para Todos é uma iniciativa beneficente em prol das crianças de Torrinha, cidade do interior de São Paulo. Teve início em 2004, quando alguns jovens da cidade decidiram juntar seus antigos brinquedos e doar as crianças de bairros mais carentes da cidade. Felizmente, e com a ajuda de muitas pessoas, a ação vem se repetindo ano após ano e cada vez mais intensa. Já há alguns anos, a entrega de brinquedos abrange todos os bairros de Torrinha, assistindo a milhares de crianças e também o asilo da cidade. Nesses 11 anos, em cada preparação e entrega, muitas foram as pessoas que ajudaram essa causa, direta ou indiretamente. Algumas doaram seu tempo como papais noéis e ajudantes. Houve também quem emprestasse seu carro ou caminhonete para o transporte e entrega dos presentes. Contamos com a ajuda de designers, publicitários, empresários, arquitetos, advogados, dentistas e muitos outros profissionais que, durante a campanha, deixaram suas profissões de lado e se tornaram instrumentos com um único intuito. Fazer o próximo feliz. Para obter os fundos e recursos para a iniciativa, a cada ano foram feitos shows, arrecadação de doações, parceria com instituições, entre outros, e 100% dos fundos foi revertido na compra de brinquedos, panetones, presentes e outros itens doados durante a ação. E o Natal para Todos pretende continuar ajudando todas essas pessoas, mas para que isso seja possível, precisa da ajuda de muitas outras. Se você gostou da ideia e acredita que essa iniciativa deva continuar, você também pode ajudar. Qualquer doação é bem-vinda, seja em dinheiro ou também em brinquedos novos e usados. Tenha certeza de que todos nós seremos muito gratos, e mais ainda do que a gente, essa garotada aí toda. Natal para Todos, porque dividir é também multiplicar.